Olá, eu sou o Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente. Que hoje eu trouxe... Tum-tum-tum, esse carro do Fortnite. Fortnite. Que é muito legal. Ela é automática. Aí eu só atirando. É tipo uma metralhadora. Sabe, você pega uma metralhadora e... Tipo isso. Então ela é muito legal. Eu vou mostrar tudinho dessa daqui hoje. Poupou, poupou. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fá, ô. Calma. Pim. Agora eu vou ativar os pensamentos da mente. Voltei, pessoal. E agora eu vou mostrar. Minha scarzinha. Bonitinha. Primeira coisa. Ó. Se você joga Fortnite, ó. Ela não vira aqui. Como você carrega aqui, assim, ó. Tum-tum-tum. Não é assim. É só você tirar o pen. E ela tem pente, ó. Você carrega as balas no pente. Não precisa ativar nada. É só colocar aqui. E, ó. Pra você atirar. Pra você ligar o motor. Ela é a pilha. Então, você precisa ligar esse motorzinho aqui, ó. Pra fazer o barulhinho. Aí você atira aqui, ó. Sem o motorzinho, ó. Não é tira. Com o motorzinho. E pra tirar o pente, é assim, ó. Você coloca o dedo aqui. Puxa com bastante força. E coloca de novo. Entendeu? Então é muito legal. E também. Ela é muito longe. Se vocês verem aqui, ó. É tão longe que nem dá pra ver, ó. Aqui, ó. E é muito rápido o tiro. Deixa eu só pegar um tirinho aqui, ó. Pra vocês verem a velocidade. E olha o tirinho dela, ó. Legal, né? Legal. Agora, olha. Ligado. Olha a velocidade, ó. Tipo, ó. Olha como é que vai vir rápido em vocês. Calma aí que eu vou só fechar a porta ali. Tá uma barulheira. Voltei. Ó. Eu vou dar em vocês. Ó. Tipo, é muito rápido. Vocês conseguiram ver o tiro? Se você não conseguiu... Se você conseguiu, deixa nos comentários. Sim. Ó. Se você conseguiu, você coloca... Você coloca... Hashtag eu consegui. Se não, você coloca assim. Hashtag eu não consegui. Beleza? Vem fazer de novo. Conseguiu? Ela é da hora, né? Então, vamos lá mostrar. É, ó. Ela também, ó. Tem esses negocinhos assim, ó. Aqui. Dá pra você... Também, se você quiser, você pode fazer a mira de uma doze. Você só coloca assim, ó. Aí eu fico uma mira de doze. Tipo, assim, ó. Pum. 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 Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É assim a mira de uma doze. Desse jeito. Então, é muito... Ai, tá. Também é muito legal ela. Sinceramente. E ela é a pilha, tá bom? Ó, aqui, ó. Filha. E, ó. Sabe aquela chatice que você dá uma nerf? Ah, não. O tiro prendeu. Como que eu vou tirar ele de lá? Simples. Ó. Emperrou o tiro. Você consegue arrumar o tiro. Tirar ele pela janelinha. E, ó. Cadê? E ele não atira com isso aberto, ó. Ó. Não faz motorzinha. Porque tá aberto, aí, ó. 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 Tá ligado. Ó. Como você vê aqui, ó. Porque não funciona. Porque os tiros podem... Como eles são muito rápidos. Eles podem sair por aqui. Entendeu? Por isso que ela não atira. Que pode ser assim, ó. Pegar bem no seu olho. Aí vai machucar, né? Por isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra receber todas as notificações. Beleza? Então, falou!